O Salan tem 32 anos e mora em Santos desde 2014. Ele veio de Damasco, a capital da Síria, e sentiu de perto o drama de quem vive em um país em guerra. Praticamente destruir tudo, a coletura, a casa, o que você tem. Infelizmente o mundo inteiro fechar as portas para os refugiados é muito difícil. Ou se você vai atravessar o mar e ficar ilegalizado na Europa. Quando o Salan chegou ao Brasil, ele ainda não falava português. A língua atrapalhou e muito na busca de um emprego. O Sírio só foi contratado depois de três meses. Foi difícil para começar a falar português, para entrar em contato com pessoas, para conhecer as pessoas aqui. Essa etapa foi muito difícil. Para analisar essas dificuldades e facilitar a vida dos refugiados, a Unisanta criou um grupo de pesquisas e em breve vai inaugurar o Observatório de Direito do Migrante. Para que a gente faça ações de políticas públicas, para que a gente apresente números para as prefeituras da região, que elas possam então efetivamente atuar. Treinar pessoas envolvidas com relação ao refugiado, com relação ao migrante, treinar a Polícia Federal, treinar a Prefeitura, treinar secretarias para acolher e atender melhor esses direitos. Como interagir com os refugiados, com os migrantes, escutar da boca deles o que a gente precisa fazer, a experiência que eles têm, o que a gente precisa melhorar.